Escreveram lá nos comentários pedindo sobre o evento raro, então aqui vão eles pra você. Então confere aí se todos já aconteceram no seu jogo ou se ainda não aconteceu, porque a maioria deles tem 1% de chance de acontecer. Já vamos começar pelo mais famoso e aquele que você mais assusta quando vê, que é o meteoro. Durante a noite, na hora que você for dormir, você pode escutar um barulho naquela tela preta e apareceu uma mensagenzinha no cantinho dessa tela dizendo que teve algum barulho e alguma coisa aconteceu na noite anterior. Quando isso aparecer, é só você procurar na sua fazenda que provavelmente você vai dar de cara com um meteoro lá. Tem chance dele cair nas plantações, gente, cuidado. Enfim, e aí quando você encontrar ela, você pode bater com a picareta de ouro, que ela vai dropar 6 irídios, 6 pedras e 2 diodos aqui. Esse aqui parece que é o que mais acontece e é um dos mais legais e é uma forma interessante de você conseguir irídios logo cedo no seu jogo. Esse aqui muita gente não conhece, então ó, presta bem atenção. Sabia que dá pra ter uma árvore de carvão? Sim, esse é um evento raro que acontece quando tá um dia de temporal, aquele dia de tempestade que tá caindo bastante raio, um raio atingir exatamente a sua árvore frutífera. Se isso acontecer, aquela árvore automaticamente vai se transformar numa árvore de carvão e vai começar a dropar carvão como se fosse uma árvore frutífera, entendeu? Isso é muito legal, é por isso que eu amo esse jogo. E quando isso acontece, você vai passar alguns dias com aquela árvore produzindo carvão diariamente, porém depois de um tempo ela volta ao normal sendo a sua árvore frutífera. Lembrando que só funciona também na árvore frutífera, tá? As árvores normais não se transformam. Esse aqui eu tenho certeza que já pode ter acontecido no seu jogo, que é o evento da bruxa. Ele tem três formas diferentes de acontecer e aqui vão elas. A primeira forma da bruxa aparecer é quando de noite ela soltar um feitiço no seu galinheiro. Ela vai tá deixando ali pra você de presente um ovo nulo. E uma dica, pega esse ovo nulo, coloca pra chocar pra você ter sua primeira galinha nula totalmente de grátis. A segunda forma dela aparecer é caso você tenha a casa de gosmas. Sabe aquela casa roxinha que você pode produzir gosmas lá dentro? Então, caso em uma noite ela passe lá e solte o feitiço dela, ela vai transformar todas as suas gosmas em gosmas pretas, tá bom? Ela vai transformar todas, todas elas vão ficar pretas, que é uma gosma diferente das normais. Uma dica, a casa de gosmas bonita é bonita. Ela é boa? Não, ela é uma bosta, tá bom? Não tem a casa de gosmas. Mas enfim, caso você não queira que isso aconteça, você pode comprar a estátua maligna e colocar lá dentro. Pra conseguir ela é só ir lá no esgoto e conversar com o Crobus. Ele vai tá vendendo ela por mil ouros. E se você colocá-la lá dentro, isso impede da bruxa transformar todas elas em gosma preta, tá bom? É uma forma disso não acontecer mais. E a terceira forma dela aparecer é caso você tenha feito 100% do jogo e removido a pedra lá do spa. Tem um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card. Quando você fizer isso, nos próximos dias ela vai aparecer lá e ela vai deixar um ovo dourado no seu galinheiro. E isso é muito legal porque o seu primeiro ovo dourado vai ser completamente de graça. Então corre e coloca pra chocar a galinha dourada. Vamos agora pra cápsula estranha. Esse evento aqui era o mais raro de todos antes da atualização 1.5. Porém, depois da atualização ele tá acontecendo tantas vezes que eles tiveram que lançar um pet pra parar de aparecer tanto assim. Durante uma noite, quando você for dormir, pode ser que você escute um barulhinho de ET. No outro dia, quando você for andar pela sua fazenda, você vai encontrar uma cápsula. E dentro dessa cápsula vai ter como se fosse um ET lá dentro. E ele vai tá chocando, como se tivesse um ET pra nascer ali dentro. Se você deixar essa cápsula na sua fazenda, você vai ver que ela vai tá lá chocando. E depois de 3 dias, essa cápsula vai aparecer quebrada. Como se o ET que tivesse lá dentro tivesse nascido e fugido pra algum lugar. E nesse momento, quando você estiver procurando que você sair da sua fazenda... Pô! Tô zoando! Mas é sério. Você vai ficar naquela expectativa de... Ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa? O ET fugiu? E aí? Não acontece nada. Absolutamente nada. É sério. Não tem nada que acontece. Pra não ser tão frustrante assim, na atualização 1.5, eles colocaram se você sair da sua fazenda. Depois de ter acontecido isso da cápsula estourar, entre as 22 até as 2 da manhã, naquela parte do ônibus, você vai ver um vulto preto. Tem 1% de chance disso acontecer. Vou deixar a imagem aqui, mas eu confesso que eu nunca vi. Esse próximo aqui é a fada da colheita. Durante a noite, ela pode passar lá na sua plantação, soltar um pozinho de pilim-pim-pim lá e ela vai crescer sua plantação automaticamente. Inclusive, numa área de 5 por 5 até tem chance disso acontecer. Era pra todo mundo amar essa fada, mas eu confesso que eu odeio, porque ela estraga o tempo da minha plantação, meu toque a pita, não dá. Os tempos ficam todos bagunçados, umas ficam prontas, outras não. Ah, não consigo gostar dela. Esse daqui junto com a cápsula era um que era muito difícil de acontecer e agora tá acontecendo sempre, que é a estátua da coruja. E uma noite, você vai escutar um barulho de coruja, aquele uuuh. E aí você vai olhar na sua fazenda, vai ter uma estátua de coruja dropada, tá acontecendo muitas vezes. Cuidado pra não confundir com a estátua do mercado noturno, elas são diferentes, tá? E é só uma estátua decorativa bonita mesmo, é isso aí. O próximo aqui é a árvore de cogumelo. Essa daqui só tem chance de acontecer no outono, que é uma das suas árvores se transformar num cogumelo, tá? Dica, não corte essa árvore, coloca torneirinha nela. A partir de agora, tem como você conseguir ela de outra forma, que é lá no Mr. Kay, na sala secreta da Sem Noses. Tem um vídeo sobre isso aqui. Então você pode plantar ela lá. Porém, essa do evento, você não pode tirar a semente. Quando você tiver uma, ela vai começar a derrubar várias sementes em volta dela. Você não consegue pegar a semente, senão você vai perder a árvore. Então cuidado com isso, não corte ela, coloca uma torneirinha que vai estar sempre vindo aí. E eu estou em busca ainda de uma fazenda de cogumelo bonita por aí, tá? Outros dois eventos que podem acontecer que vão te dar chapéus de presente. Um é quando você estiver lá mexendo numa lata de lixo, que eu falei pra vocês que é muito bom. Quando você estiver lá fuçando o lixo, pode acontecer dele explodir e te dropar um chapéu de lixo pra você ficar usando. É bem legal e dá aquele sustinho quando o lixo explode. O outro que pode acontecer é, que é muito, muito raro, é o chapéu vivo. É aquele chapéu de folhinha. Ele tem 0,001% de chance de dropar das ervas daninhas e 0,01% de dropar daqueles golems selvagens, que é quando você tem a fazenda com monstros. Eles são bem diferentes e bem raros também. E agora uma macabra, se por acaso você tiver transformado seus filhos em pombos, você pode receber uma ligação e lá da forma escrita vai dizer que está com uma ligação diferente, mas você consegue ouvir uma voz de outro mundo e nela está escrito Você nos esqueceu. Dessa hora você desbloqueou uma maldição e se você assistir a sua TV no dia 26 do outono, vai ter um canal lá com vários pontos de interrogação. E se você apertar pra assistir lá, vai estar escrito assim Você trouxe isso pra você, agora estou livre. Lá na tela vai estar mostrando o boneco antigo e a partir de agora, todas as vezes que você for lá no covil da bruxa, você vai ter que lutar contra esse boneco e todo mundo que estiver lá também. Então aquilo é uma maldição e você toda vez que for lá precisa matar ele e quando você matar, ele vai se transformar num pombo e ir embora. Se você sair do local, vai ter que matar ele de novo. E se caso você tiver feito isso com várias crianças, lá na sua cutscene final do 100% tem 15% de chance delas aparecerem lá voando. Muito macabra isso, né? Então não transforma elas em pombo, viu? Se eu fosse você, eu deixava o likezão aí, se inscrevia pra livrar de qualquer coisa ruim aí. E vamos pra esse último que poucas pessoas conhecem, mas é muito interessante que é Se por acaso algum dos seus animais dormir do lado de fora, tem chance de um bicho selvagem ir lá e matar ele, tá? Então cuidado, pode ser que às vezes ele fique preso em algum local, que ele fique bugado e ele não consiga voltar pra casinha. Então se isso acontecer, tem 50% de chance desse bicho selvagem atacar ele. Não tem cutscene especial isso aqui, você não vê esse bicho selvagem, mas se você chegar no outro dia lá no seu galinheiro ou no seu celeiro, todos eles vão mostrar uma mensagem diferente pra você. E nela vai estar escrito tipo assim, Sua galinha estava meio estressada e paranoica hoje. Parece que alguma coisa aconteceu na noite passada. Essa é a mensagenzinha especial pra você. E aí, claro, você vai perder completamente esse animalzinho que ficou lá fora. Então cuidado pra nenhum ali ficar preso ou do lado de fora, tá bom? E esse foi o vídeo mais de curiosidade. Se você quiser que eu mostre mais segredos e coisas diferentes sobre Starter Valley, comenta aqui pra mim e não esquece de deixar o like e se inscrever, que aí eu sei que vocês gostaram desse tipo de vídeo, tá bom? Então a gente se vê. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.